Estamos de volta com o PUC Acontece. Os alunos de engenharia da computação encontraram um jeito divertido de colocar em prática o que aprenderam em aula. Eles passam horas aprimorando games. O Bruno representa um grupo de estudantes de ciência e engenharia da computação em games, que desenvolvem jogos interativos e aplicações multimídia. A última inovação da turma foi desenvolver esse joguinho, que consiste em encontrar uma saída do labirinto. Primeiro foi preciso idealizar o projeto, depois o desenho, em seguida veio o protótipo e o fundamental, descobrir dentro da disciplina de inteligência artificial se o jogo seria divertido ou não. Para dar vida à ideia, eles utilizaram a ferramenta Unity 3D. O que a gente está criando não são apenas jogos, é um estudo sobre imersão, como a computação poderia agir no sentido de imersão do usuário. Os dois cursos ajudam os alunos a projetar sistemas envolvendo integração entre o software e o hardware, a partir de requisitos para a solução de problemas ou aplicações. E após a faculdade, tudo o que eles pretendem agora é abrir uma empresa. Aqui do grupo, a gente pretende sair com umas duas empresas aqui, e com essas empresas a gente pretende contratar os próprios alunos do curso, a gente pretende manter o grupo aqui, mesmo depois de todos os alunos já terem saído, que é uma área da computação pouco estudada no Brasil, que a gente pode estar aumentando aqui em Goiás. Obrigado. Obrigado.